Eu moro aqui, estou morando aqui em Teresópolis, já falei isso, cidade pequena, e do outro lado da rua, estavam terminando um prédio, e aí eu vi o final da obra, e era até engraçado porque sete da manhã tocava uma sineta, depois passava nove horas, se não me engano, tocava de novo, e meio que a minha vida ia se regulando por aquela obra que ia acontecendo ali do outro lado, aí eu já sabia, agora é três horas, aí tocava a sineta há três horas, agora é cinco, então tinha aquela hora do lanche, e aquilo ali foi acontecendo ao longo do tempo, e aos poucos você vai vendo o prédio terminando, daqui a pouco esperando os primeiros moradores, aí daqui a pouco a gente até foi lá visitar para ver se valia a pena alugar alguma coisa, se tinha, como é que era a estrutura do prédio, então eles terminaram aquela obra, aí eu conversando com o cara, ele falou, agora a gente está começando uma outra, quer dizer, tem um terreno, e depois do outro lado lá, estão fazendo outro prédio, e aí você começa a acompanhar, eles estão aterrando ali, já estão uns dois, três meses aterrando, então você vê todo o processo de aterramento, todo o processo de arrumação ali da obra. E isso aí me inspirou a fazer uma metáfora, que é a seguinte, eu passei durante anos trabalhando num prédio, o prédio que eu resolvi trabalhar era responder a pergunta, como, o que que está acontecendo no mundo a partir da chegada do digital, da internet. Comecei a trabalhar muito cedo com isso, e aí entrei numa construção conceitual, que é a visão bimodal, agora com a escola, sobre o cenário, a visão de cenário bimodal. Então esse prédio, digamos assim, ele está pronto, precisa de manutenção constante, precisa de ajuste, porque conceitos são progressivos, mas a estrutura do prédio está pronta. E eu sinto que a gente está fazendo uma segunda estrutura. Ontem eu estava fazendo uma mentoria com um cliente, e ele mora numa cidade do interior, e a gente está com a proposta de fazer uma espécie de aceleradora de inquietos. E aí ele me contou a história de uma cidade, Porto Seguro, em que um prefeito do nada resolveu inventar umas coisas lá e mudou a cidade, fez um polo turístico na cidade. Depois falou de um outro em boa esperança, que também um prefeito, na cabeça dele, resolveu fazer. Então olha só que interessante. Aqueles dois prefeitos é como se fosse uma semente de uma árvore que caiu no solo e começou a nascer uma determinada árvore num determinado lugar. Uma coincidência, não foi um processo, não foi um método. O ser humano ali não interferiu. Foi alguma coisa que aconteceu, juntou aquilo ali e tal, e deu, e aquilo funcionou. E ontem para mim ficou claro, quando a gente está falando desse método de inovação bimodal, via inquietos inovadores. A ideia que eu estou querendo é chegar num determinado lugar e ter um método para que a gente provoque a mudança. Que a gente pegue um lugar que está zerado e a gente provoque essa mudança. Como é que isso pode ser feito? Então nós temos qual é o start, qual é o ponto inicial, qual é a segunda etapa, qual é a terceira etapa e como é que as coisas vão trabalhar. E aí eu estou aqui nessa jornada e aí o primeiro passo para a gente poder estruturar esse trabalho é lendo os excelentistas. Então nós já tivemos aqui, fazendo aqui um inventário, o Austin Cleon, o Napoleon Hill, Angela Duckworth, Elias Goldratt, Mark Mason, Daniel Goleman, Joel Moraes, Benjamin Harding, Daniel Pink. Terminando hoje o Daniel Pink, começando, quer dizer, começando a análise da Carol Dweck essa semana e já lendo a Tereza, a Amabile, todos eles são excelentistas. Todos eles têm uma preocupação de fazer com que possam ajudar as pessoas a lidar melhor com a sua vida. E eu percebi que é o seguinte, existe uma jornada de excelência generalista, isso é novidade, e existe uma jornada de excelência para os inquietos, são duas coisas diferentes. Porque uma coisa é eu preparar uma pessoa para competir num campeonato de natação ou num campeonato de basquete. A outra coisa é preparar uma pessoa para que ela coloque a inquietude para fora. É completamente diferente. Um músico, a jornada de excelência de um músico, precisa de um especialista na música. A jornada, um técnico da música para ajudar o cara. A bailarina, e no caso dos inquietos, precisa de uma especialização. O inquieto, e eu estou aqui já fazendo algumas mentorias e estou me aprofundando, aprendendo com eles, o inquieto é um resolvedor de caos. O inquieto gosta de caos permanentemente lidando e ajudando a resolver caos. Primeiro, o segundo, o terceiro, progressivamente. Melhorando a solução dos caos progressivamente. Agora, que tipo de caos cada um gosta de resolver, aí vai variar de inquieto para inquieto. E o que eu acho que é interessante? No momento que você, que às vezes você pega o cara, ele entra numa empresa, a empresa está caótica, ele resolve, ele entra num processo de depressão. Logo depois que ele consegue botar tudo funcionando. Ele quer resolver e depois ele quer partir para outro. Uma jornada de excelência de um inquieto inovador é diferente de um músico. É diferente de um nadador. Então, a gente não está preparando uma jornada de excelência generalista. Nós estamos preparando uma jornada de excelência para os inquietos. E aí, como você vai dizer, o cara gosta de desafio, o cara gosta de caos, o cara gosta o tempo todo. E no momento que ele não consegue, ele fica deprimido. É a depressão do inquieto. Então, ele precisa criar uma vida em que os caos, ele consiga passar de um caos para o outro, passar de um caos para o outro, e ir aprendendo e progressivamente melhorando como é que ele resolve caos. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Pessoal, Bimodais Futurismo para Empreendedores. O que é a nossa escola? Ela é uma startup. É uma startup conceitual. E o nosso foco principal é a formação de formadores para o empreendedorismo. Óbvio que o empreendedor se beneficia. Mas existe a necessidade de a gente dar uma guinada no empreendedorismo brasileiro. O empreendedorismo brasileiro é desteorizado. A gente não entende o que é uma revolução de mídia. A gente não entende que uma revolução de mídia vem de um aumento populacional. E a gente não entende que, quando a gente aumenta a população e faz uma revolução de mídia, a gente inicia um novo modelo de comando e controle. E esse novo modelo de comando e controle abre espaço para novas organizações que vão promover a descentralização, a reintermediação. Antigos intermediadores vão perder espaço para novos intermediadores. Então, o que acontece? O empreendedor brasileiro não tem nas mãos uma teoria consistente da mudança. E sem uma teoria consistente da mudança, o que ele vai fazer? Ele vai criar startups muito mais incrementais do que disruptivas. Muito mais locais do que globais. Porque a gente tem aí demandas parecidas com o Brasil, na China, na Índia, na Rússia, em outros países que cresceram que nem o Brasil, em que você, resolvendo o problema do Brasil, você pode exportar isso. Então, existe aí uma visão que as pessoas têm que ter e elas não estão tendo. A gente está entrando no nosso quarto ano, na nossa sétima imersão, e eu te convido para fazer parte. Me manda um zap, 21-99-608-6422. Vou repetir, 21-99-608-6422. Nipô, quero sair de Matrix, quero ser bimodal.